O deputado Plauto Mirogui Maranhes garantiu 1 milhão 320 mil reais em recursos por meio de emendas orçamentárias para 11 municípios. As prefeituras de Campina da Lagoa, Campo Largo, Castro, Nova Cantu, Palmas, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Roncador, Sengés e Tibagi vão ampliar a frota de veículos usados exclusivamente no serviço sanitário. Investir na saúde é investir no futuro. Só temos a agradecer ao nosso deputado, o Pralto, que não tem medidas e esforços e sabemos que esse 120 mil vai ajudar muito para a saúde de Nova Cantu, para que nós possamos fazer um atendimento ainda melhor. Temos feito de tudo, mas sabemos que com mais aquisição de mais alguns veículos na área da saúde podemos melhorar ainda mais o nosso atendimento. Então deixar aí o nosso agradecimento ao deputado Pralto, ao governador do estado, Beto Richa, que é uma administração que tenho certeza que vai ficar marcada na história de Nova Cantu.